Maravinha, meu novinha, sapeiro revoada, a novinha senta a ponta, olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem, Maravinha, 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 Maravinha. DJ Lucas Silva. Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem, Maravinha, Maravinha. Sapeiro Revoada. Maravinha. 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 Movimentando, movimentando, movimentando Já tá ligado que sempre acontece dessa forma, né? É assim, é assim, é assim Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Ai caralho, já tá ligado que é foda desse jeito Mas as mulheres querem voltar comigo E é sempre assim, porra, eu tô cansado dessa vida, entendeu? Eu tô cansado dessas meninas, elas são muito complicadas Viver mensal no saco, mas nunca arruma nada Porque eu tô tipo, tô tranquilo na minha Mas qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta, me querendo todo dia Já tá ligado que sempre acontece dessa forma, né? É assim, é assim, é assim Sapeiro Rê É voado DJ Lucas Silva Encosto o condom no calcanhar Sobe linchinho da manha Olha pro Didi que é criminoso E faz cara de peranha Encosto o condom no calcanhar Sobe linchinho da manha Olha pro Didi que é criminoso E faz cara de peranha Vai, 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 vai caralho A pica, vai no pica, vai no pica Assim, 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 assim Quero ver você balançar a pente Quero ver você balançar a pente Quero ver você balançar a pente A encarada E assim, vai, 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 vai Encosto o bundão no calcanhar, sobe lentinho na manha Olha pro Didi que é criminoso e faz cara de piranha Encosto o bundão no calcanhar, sobe lentinho na manha Olha pro Didi que é criminoso e faz cara de piranha Saveiro Revoada Roll pul 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 Que pedindo-lhe Que pedindo-lhe Que pedindo-lhe Que pedindo-lhe Que pedindo-lhe Essa é a tropa do tubarão Sabendo o revoado Dende e Luca Silva Vem a tropa do tubarão Vem a tropa do tubarão Pega uma, duas vezes E a novinha já gama Pega uma, duas vezes E a novinha já gama Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que ama Só pra te mostrar Que o tubarão é bom de cara Só pra te mostrar Que o LK é bom de cara Batimos aqui o tubarão É o pódigo Batimos aqui o tubarão É o pódigo Batimos aqui o tubarão É o pódigo Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Sapeiro revoada Vem a tropa do tubarão Vem a tropa do tubarão Vem a tropa do tubarão Amor Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Chaveiro Revoada. E não importa onde ela esteja, Maria Piro, só que ela libera você. Chaveiro Revoada. E pinobombo, as amiguinhas vai quicando. E pinobombo, as amiguinhas vai quicando. Chaveiro Revoada. Chaveiro Revoada. Chaveiro Revoada. Chaveiro Revoada. E pinobombo, as amiguinhas vai quicando. Chaveiro Revoada. É voada. Chaveiro Revoada. 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 Revoada. O DJ nunca é bolado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?